Olá, olá gente, bem-vindos, bem-vindas, vamos chegando aqui para a live do Petit Jornal, essa live de domingo à noite, olha lá, começando a semana com mais uma gravação do Petit Jornal, bem-vindos, bem-vindas, vamos, se acomodem, porque a live já vai começar, é isso, gente, pronto, tudo bem? Salve, salve, beleza, e aí? Tudo tranquilo, rapaz, tudo tranquilo, estamos aqui, já prontos para a live de hoje, animados com os acontecimentos. Rapaz, quanto mais o cara força na animados, cara, menos confiança ele passa, cara, é complicado. Agora, o Tengui, hoje a gente vai falar de bacharia, a gente vai falar, porra, de prisão, possibilidade de prisão, alguém preso amanhã, a gente vai começar a ter a nossa... É verdade. Não interessa ainda quem é, mas a gente vai começar a falar de preso amanhã. Dica, não é fruto do mar. A gente podia começar, né, que a gente começou a falar assim, ó, porra, preso amanhã. Cara, deu certo, né, se a pessoa... Enfim, deu audiência, né? Arlene, que comprou o primeiro selo, obrigado, Arlene. Flauto Humberto também comprou o primeiro selo, muito obrigado. Deixa eu colocar aqui a nossa mensagem, ó lá, ó lá, gente. Bate-papo, número 335. É isso. Ó, o Matheus Kuntzler, tá aí, ó, diplomata brasileiro. Olha aí. Tá aí, prestigiando. Muito obrigado. Giovanni Comproscello. Giovanni Simonetti Comproscello aí, ó. Pronto, olha aí, pronto. Mensagem fixada. Buenas, buenas. Isso aí, feliz dia dos pais pra quem é pai, pra quem não é pai, esforcem-se. O Daniel tá deixando essa barba com cara de pai já. Cara de pai. Ai, gente, olha aí, domingão, ressaca. Domingo é dia de ressaca, né, Tang? O pessoal chega aqui na live já, pô. Pra pessoa da vira desregrada, né, Daniel? Pra pessoa da vira desregrada, tem ressaca. A gente não, Daniel. Porque a gente passa, é igual atleta, né, que tá dia de folga, sexta e sábado. A gente tá o quê? Treino regenerativo. É isso, é isso. Sabe, descanso. Porra, é descanso, né? Não é caipirinha, a gente toma limonada. É isso. Olha aí, temos aqui alguns sermos. Isso aí, ó. Matheus Gefarias e Felipe Teixeira. Obrigado. E Natália VD também. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Ó, tô perguntando se pai de gata serve. Cara, se for pai de gata, aí eu tenho uma prole. Olha aí. Deixa de ser sua Dora, cara. Pode ser uma galera. Mariana Esquetim. Muito obrigado, Mariana. O pessoal tá chegando. Olha aí. O pessoal tá chegando pra live, né? Isso é importante. Vamos chegando, gente. Selos à venda para apoiar o Petit Jornal nessa live. Rapaz, você ficou sabendo. Essa não ficou sabendo. Você ficou sabendo que teve encontro do Petit Fundão em São Paulo, SP? Não tô sabendo. Não tô sabendo. Tá sabendo, rapaz? É, eu tenho meus informantes, Daniela. É mesmo? Tem meus olhos em São Paulo. Ó, a Wanda comprou o selo aí. Obrigado. Aliás, fiquei sabendo que tem um grupo de WhatsApp com muitos membros no grupo do WhatsApp. Pois é. Tem que ter um senso do IBGE que a pessoa preenche, preenche, preenche no grupo, entendeu? Saber. Tem um monte de informação. É, exatamente. É, é. Como é que se caracteriza a Manuela Macom? É isso. O que a gente pode falar sobre a Polônia? Tem um preço. 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 Aí tem preencher ali. É isso. O Oligarca mais mencionado, né? Ao longo de cada episódio. Tá lá também. Olha aí. Viviane com o Pronceu. Muito obrigado. Viviane de Curitiba. Curitiba, né? Viviane Ribeiro? É isso. É, Tanguy. Ó, teve gente que faltou. A Shirley faltou no encontro. Mas eu também faltei, Shirley. Não fui nem convidado. Ah, mas tava no Rio. Não importa. Peraí. Convidar, né? Convidar. É deferência que chama, né, Tanguy? É isso. É. Se o Torres tava lá. Se o Torres é uma das... Da patotinha ali, Daniel. De São Paulo. Complicado, viu? Porque o pessoal ali é perigoso. A Sheila tá no Londres. Não, tu tá abonado. Aí o pessoal já humilha nós também, né? Tá no Londres. Tá no Londres. Tá no Londres. Aí, Jorge e o Lucas também compraram selos. Obrigado, gente. Olha aí. Questionário é um teste psicotécnico. Se o pessoal passar, tá eliminado do encontro. Teste psicotécnico. Boa. Olha aí. Qual o equivalente oligarca russo no Brasil? Gente, o que mais tem no Brasil é oligarca. Com esquemas, com o governo. É uma coisa... A tradição nacional, eu diria. É isso. Desirê tava também. Aí, Daniel. Tem a lista completa aqui. Desirê tava também. Ih, rapaz. Vai ter um... Vai ter delação aí? O pessoal vai delatar? Vai ter delação. Delação. Sim, sim, sim. Ih, rapaz. Olha, o pessoal tá perguntando como é que se afilia aí ao grupo de São Paulo. Não posso... Isso aí é só pra iniciados. A Renata comprou. Cara, alguém comprou um pouquinho antes e eu não posso mexer. Senão trava tudo pra mim aqui. Arthur Maroja. Arthur Maroja. Muito obrigado, Arthur. E Renata também. Muito obrigado. Pessoal chegando aí pra live do Petir. Ah, Daniel é oligarca. Eu não queria dizer nada, não, mas o Daniel, de fato, é o típico oligarca brasileiro. Tipo. Típico oligarca brasileiro. Redamos com o Procedo. Obrigado também. Valeu. Ó, o pessoal querendo complicar a gente aí, Daniel. Querendo trazer política doméstica. Não falaremos. Resistiremos. Política doméstica a gente não vai falar porque a gente sabe que é furada. Furadaça. Pô, cara, mas a declaração do ministro da Economia, acho que cabe, hein? Cabe. Acho que eu vou falar sobre isso. Não, mas aí envolveu a França. Botou a França, aí responde. Tirando isso. Acho que cabe. A política doméstica é muito chata, gente. Muito chata. As pessoas brigam. As pessoas ficam irritadas. É, a gente gosta de coisa mais light, né, Daniel? É negócio de briga. A gente não fala uma guerra ou outra, né? Uma revolta, revolução. E tem outra vantagem também, né? Para arrumar confusão, né? As pessoas falam português, né? Da política doméstica. É. Aí também pode dar uma confusão mais fácil, né? É verdade, é verdade. É, o pessoal pode ouvir a gente, né? É complicado. É, pois é. Coisa aí. Olha aí. Não, eu não sou o ligarca do Tejo, gente. Eu sou o velho do Restelo. É diferente. Sou o velho do Restelo. Que é o melhor personagem do Camões. Que eu me identifico perfeitamente. Temos aqui Paula, também com o Procelos. Muito obrigado, Paula. Pessoal chegando para lá. É aí, Tanguy. Acho que dá para começar. Ó, 199, 200. Porra, 200 no domingo, 10 da noite, Daniel. Tem que respeitar muito. Está muito bom, né? É, vamos lá. Vamos começar. A Nízia. A Nízia Frank. Ih, rapaz, sobrenome aí, Daniel. É, rapaz. É, rapaz. Enfim, vamos lá, Daniel. Vou botar para gravar aqui. Vamos lá. Começando, então. Foi. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 335. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 22 horas e 7 minutos do domingo, 14 de agosto de 2022. Cá está a dupla de costume, a simpática dupla de costume, Daniel Souza, que vos fala, e Tanguy, vírgula, o Bagdadi, para repercutir, né, Tanguy, os acontecimentos da economia e da política internacional dos últimos dias. Afinal, o último episódio foi gravado na quinta-feira à noite, na última quinta-feira à noite. Tanguy, eu começo querendo saber o seguinte, Donald Trump preso amanhã, é isso? Porque agora ele está lá sendo investigado por espionagem, estão achando lá, acharam na realidade, na UFBI, através daquela operação, documentos ultra-secretos na casa dele em Maralago. O negócio deu uma esquentada e esquentada forte, hein? Pois é. Tudo bem, Daniel. Como vai você? Como você passou o final de semana, Daniel? Como está? Foi ótimo, curti muito, família, dia dos pais, coisa boa, a gente come, descansa, é bom. Então tá bom, então um abraço aí para todos os pais, feliz dia dos pais para todo mundo, acho que a maioria vai estar ouvindo a gente já na segunda-feira, né, Daniel? Mas fica aí o registro de qualquer maneira, com um pequeno atraso. Fica o carinho e o abraço a todos os pais. Exatamente. E o Daniel, o Daniel está querendo lançar factoides aí, Trump preso amanhã e tal, não tem como afirmar não. Ô, Daniel, ele está numa rascada aí, viu? Não sei não, hein? Sei não. A esclanagem é grave, hein, Tanguy? É, cara, a gente falou sobre isso na... Foi na quinta, Daniel? Na quarta? Sei lá, em algum momento, semana passada aí, a gente falou sobre a operação, né, na casa dele, em Mara Lago, a gente falou sobre o Japanese FBI, né, o japonês da Federal bateu na casa dele lá em Mara Lago, encontrou um monte de pasta arquivo lá, Daniel, um monte de documento e tal, e levou tudo lá para a sede da Polícia Federal lá na Curitiba dele e lá... É Federal Place of the United States of America, é o nome da agremiação, entendeu? Isso. E começaram a ver lá, Daniel, e começou a aparecer uns documentos que estavam classificados como top secret, né? Ah, meu Deus. Top secret é a mais alta classificação de segurança possível nos Estados Unidos, não tem nenhuma acima, né? E ele achou que podia levar para casa, é isso. Ah, acabou o meu emprego aqui na Casa Branca, vou levar para casa, é isso. Qual o problema? O que pode acontecer de ruim, né, Daniel? Então, aparentemente não, foi divulgado já pelo Departamento de Justiça, ele está sob suspeita de violação. Eu acho simpática, suspeita de talvez ele tenha violado o US... Mas não acharam os documentos, Tanguê? Então, mas aí tudo depende de investigação, Daniel. Então, ele está sendo investigado sob o US Spionage Act, ou seja, como o Daniel falou, ele está sendo investigado literalmente por espionagem, pela retenção de documentos sensíveis para segurança nacional, Daniel, segurança nacional. National Security, no caso, Tanguê. National Security, exatamente. E essa lei, Daniel, ela proíbe, obviamente, qualquer pessoa, pegue documentos para posse pessoal, sem autorização das agências governamentais. Importante lembrar, nem o presidente pode fazê-lo, e o presidente, nesse momento, é um cidadão comum, é apenas um cidadão. Então, ele pode, de fato, ser investigado por conta disso. O Trump disse... A gente sabe como é que o Trump é, né, Daniel? Ele lança as coisas aí, depois vai vendo aí os apoiadores dele, dizem que isso aí que está falando a verdade e tal. Mas o Trump disse que esses documentos foram desclassificados. Desclassificados no sentido de deixar o destaque classificado como secretos, o que não foi confirmado. Na verdade, pelo contrário, as agências governamentais, incluindo os arquivos nacionais, arquivos nacionais são aqueles que arregimentam documentos relacionados à presidência, né? Enfim, ao presidente, a um governo, ao outro e tal, para tudo ficar registrado. Pediram esses documentos que não foram entregues pelo presidente. Por isso que teve a operação da Polícia Federal, do FBI, lá na casa dele, em Mara Lago. E agora, Daniel, o Departamento de Justiça está considerando, inclusive, abrir o teor desses documentos. Porque o que o Trump está fazendo, Daniel, jogando com a mídia da maneira como ele sabe jogar, ele está dizendo que ali não tem nada de mais, que ele vai divulgar, não sei o que, e normalmente, Daniel, enquanto está tendo uma investigação acerca de algo assim, absolutamente nada é divulgado, né? Nada é divulgado. Então, o que o Trump está fazendo agora é dizendo, olha, querendo, eu divulgo. A qualquer momento que quiser aí, eu vou lá e divulgo o teor. Se quiser divulgar, pode divulgar. Então, o Departamento de Justiça, nesse momento, está com uma decisão a tomar, que é divulga agora ou simplesmente espera a investigação acontecer. Vamos ver, Daniel, agora cabe ao Procurador-Geral decidir se abre um processo contra o Trump ou se não abre, Daniel. Agora, Tanguy, o Federal Bureau of Investigation, eu acho que nunca teve numa situação tão diferente, digamos assim. Afinal, estamos falando de um ex-presidente dos Estados Unidos, que leva documentos aparentemente sigilosos, classificados, para sua residência pessoal na Flórida. Existe, inclusive, aí a informação de que alguns desses documentos ele rasgou, descartou, jogou na privada. Quer dizer, uma história, no mínimo, estranhíssima e algo que precisa, sem dúvida alguma, ser aprofundado em termos de investigação. E, como a gente tem falado aqui, você ser investigado por espionagem nos Estados Unidos é algo gravíssimo e algo que pode ter um impacto muito significativo sobre a biografia do Trump. O que aconteceu em 6 de janeiro, por mais gravíssimo que seja, você sempre tenta construir ali uma retórica rambocolã, que não foi bem assim, que aquilo efetivamente tem uma explicação um pouco melhor. Agora, se efetivamente documentos top secret tiverem sido encontrados dentro da residência do Trump, aí fica muito difícil você conseguir construir qualquer tipo de explicação que te tire, digamos assim, desse mato sem cachorro. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre Paulo Guedes. Paulo Guedes, na semana passada, estava lá fazendo uma palestra para investidores. Ele foi grosseiro, para dizer o mínimo, em relação à República Francesa. O que eu acho muito interessante, em relação ao ministro brasileiro, é que ele não entende o peso do cargo que ele ocupa, porque se ele tivesse dito o que disse, sendo apenas um influenciador, sendo apenas um investidor, seria apenas uma grosseria. Mas, quando ele faz isso como ministro da economia, isso traz repercussões para a economia brasileira, para as relações exteriores brasileiras. Eu não vou repetir aqui o que ele disse, acho que nem merece isso, até em respeito aos nossos ouvintes, mas o fato é que, em linhas gerais, ele disse que a França era irrelevante, que a França não tinha mais nenhum papel significativo na economia brasileira, o que a gente sabe que não é verdade. Embora a França não seja nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro destino das exportações brasileiras, está longe de ser um país pequeno. É um país extremamente influente dentro da União Europeia, dentro da OCDE. Organizações com as quais o Brasil almeja se aproximar, no caso da União Europeia, através do Acordo de Livre Comércio Mercosul-União Europeia, através da OCDE, com o ingresso na OCDE. Fora o peso das empresas francesas no Brasil. O Brasil tem uma grande representatividade de empresas francesas por aqui. É aquela típica declaração que você não tem nada a ganhar e você tem muito a perder. De novo, se ele é um influenciador, se ele é um palestrante, se ele é um investidor, é apenas uma grosseria que poderia ali animar a plateia, poderia gerar um buzz e tal. Mas, como ministro da economia, isso é absolutamente inadmissível, porque isso fecha portas do ponto de vista diplomático, isso tem uma repercussão, como teve na mídia francesa, de grande relevância. E o fato é que isso traz constrangimentos e dificuldades para as relações exteriores e para a economia brasileira, que não precisavam existir. É, Daniel, e tem uma miopia grande aí, né? Quando ele alega que a França é irrelevante, que a China é muito maior e tal, ele está perdendo de vista o fato de que, quando a França fala, ela gosta ou não, mas ela está falando também muito em nome da integração europeia. E quando você pensa no volume de comércio do Brasil com a União Europeia, de uma forma geral, é um volume, sim, que é considerável. Um volume que, aliás, é comparável ao comércio do Brasil com os Estados Unidos. Esse é o top da União Europeia. Você tem que considerar a União Europeia como um ator único. É um bloco que tem políticas comerciais conjuntas, é um bloco que faz... Tem linhas comerciais conjuntas, que assina acordos conjuntamente, que determina regras conjuntamente, que determina suas prioridades comerciais conjuntamente. Então, seria a mesma coisa de, sei lá, a França dizer que o Estado de Minas Gerais se tornou irrelevante. Não faz sentido, né? Você tem que olhar para o Brasil como um todo. É claro que a comparação não é precisa, mas a França é parte da União Europeia, que, repito, a China é disparada a maior parceira comercial, porque esse é o ponto que ele falou, ó, daqui a pouco a gente pega nossas coisas aqui. E se volta somente para a China. Sim, o comércio do Brasil com a China no ano passado foi de 135 bi, 135 bilhões. Com os Estados Unidos e a União Europeia, ficou ali pouco mais de 70 bi. Gente, não é pouca coisa, não. É muita coisa. A França é integrante desse bloco, mas ela tem que ser levada em consideração como um ator influente dentro desse bloco. Então, assim, uma bola fora, assim, de dimensões colossais. Mais uma vez, a coisa que acontece bastante no governo brasileiro, que é muitas vezes jogar para uma plateia doméstica. Isso é um negócio que o pessoal gosta quando fala aqui, ah, ele deu um cala a boca no Macron, não sei o quê. Mas que comercialmente, economicamente, em termos de atração de investimento, em termos de mercado, não pega bem. Simplesmente não é bom. Não joga absolutamente nenhum papel em favor do Brasil. Lembrando que não é a primeira vez que o Guedes tem, digamos assim, uma rusga com os franceses. Eu lembro que no ano de 2019 ele chegou a pedir desculpas depois de dizer que a primeira dama da França, a Brigitte Macron, era feia mesmo, fazendo ali referência a algo que teria sido dito pelo Jair Bolsonaro. E, de novo, Tanguy, quer dizer, a França poderia não ser relevante, e ela é, por todas essas razões que a gente tem explicitado aqui ao longo dos últimos minutos, mas mesmo que ela não fosse, isso não se faz. A gente não ganha nada fazendo isso. Absolutamente nada fazendo isso, do ponto de vista, claro, dos interesses do Brasil em termos econômicos e em termos de relações exteriores. Beleza. Daniel, outro assunto importante para o dia de hoje é que, pela primeira vez em muito tempo, se cogita, de fato, o encontro entre Zé Biden e Xi Jinping. É possível que esse encontro aconteça. Não tem data marcada ainda, não se sabe nem onde que esse encontro vai acontecer, mas a gente já começa a ter uma certa ideia de se o encontro acontecer, o que poderia ser. Então se fala já que poderia acontecer em algum lugar do Sudeste Asiático, e daqui a porque eu vou falar por que se imagina o Sudeste Asiático, e provavelmente no mês de novembro. Esse encontro não aconteceria na China, a China está descartada como local para esse encontro, é muito difícil imaginar o Biden indo para a China nesse momento, com essas tensões todas envolvendo Taiwan, e portanto, se o encontro de fato acontecer, pessoalmente, eles conversaram por telefone, a gente falou sobre isso, tiveram uma conversa de duas horas por telefone antes da Nancy Pelosi ir para Taiwan. Mas se esse encontro acontecer pessoalmente, seria a primeira viagem internacional do Xi Jinping em quase três anos. Ele não viaja, ele não sai da China desde antes da pandemia. E já aconteceria no momento, Daniel, em que o Xi Jinping já estaria no seu terceiro mandato. Lembrando que a gente fala muito que a China é uma ditadura, de fato não é uma democracia, não há dúvidas com relação a isso. Mas é muito incomum que presidentes permaneçam há muito tempo no poder, no período pós-Malcetum. O Malcetum passou décadas no poder, mas de lá para cá você tem uma alternância de poder e, portanto, o Xi Jinping entraria, ele vai entrar, muito provavelmente, é quase certo que ele vai conseguir essa reeleição, antes desse encontro. Então ele já se encontra com o Biden numa posição de força, inclusive do ponto de vista doméstico. Duas são as possibilidades de quando que eles podem se encontrar, porque provavelmente se o Xi Jinping resolver de fato sair da China, eles estariam em dois eventos conjuntamente. O primeiro deles seria a partir do dia 15 de novembro. Eles vão estar, ambos, se tudo der certo, se tudo correr como se imagina e tal, mas ambos estarão a partir do dia 15 de novembro em Bali para a cúpula do G20. Gente, já falamos aqui, se tivermos patrocínio, a gente vai fazer a cobertura lá em Bali. Olha aí, é uma oportunidade, hein? Deixar a oportunidade no ar aí. Ou agências de viagem, querendo, a gente faz essa cobertura lá em Loco, a gente faz essa cobertura ao vivo. Mas vai ter uma outra possibilidade, então essa em Bali tem uma outra oportunidade. A partir do dia 25 de novembro, ou seja, 10 dias depois, ambos estarão também em Bangkok, na Tailândia, para a cúpula da APEC. A APEC é a Cooperação Econômica da Ásia Pacífica, lembrando que é uma integração gigantesca, Daniel, envolve ali Estados Unidos, China, Rússia, Japão, essa galera toda faz parte, Coreia, Austrália, essa galera toda faz parte dessa integração. Então essa cúpula vai acontecer na Tailândia, mais uma vez, em Bangkok, e é possível que eles se encontrem por lá. É o momento de colocar os pingos nos is, Daniel, é um encontro importante, está falando sobre as duas maiores potências do momento atual. É um momento de tensões importantíssimas em Taiwan, os Estados Unidos dizem que a China reagiu em excesso, a visita da Nancy Pelosi aconteceu, beleza, mas não é para isso tudo. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos também pretendem aprofundar os laços econômicos e políticos com Taiwan, isso está bastante claro no momento atual, então a visita da Nancy Pelosi não foi algo isolado. Tanto é que hoje, nesse domingo, dia 14 de agosto, uma delegação de parlamentares norte-americanos chegou em Taiwan. Então a Nancy Pelosi foi e para mostrar apoio à presidente da Câmara, mais cinco parlamentares norte-americanos pousaram em Taiwan, são quatro democratas e um republicano, e vão se encontrar inclusive com a presidente de Taiwan, a senhora Tsai Ing-wen. Ou seja, é uma política continuada dos Estados Unidos, pelo menos por parte do parlamento americano, dos congressistas americanos, de promoverem abertamente uma aproximação junto à Taiwan, Daniel. Então vamos ver se, de fato, esse conto vai acontecer. Aliás, Tanguy, falando sobre Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, foi aprovado, nessa sexta-feira, o pacote climático fiscal e de saúde do Joe Biden. A gente já tinha falado sobre esse pacote há alguns dias, ele tinha sido aprovado no Senado, faltava a aprovação da Câmara dos Deputados, e ela veio nessa última sexta-feira com 220 votos a favor e 207 votos contra, onde nenhum deputado republicano votou com os democratas. E aí você tem de tudo nesse pacote. Como eu destaquei há pouco, ele é climático, fiscal e de saúde. No que diz respeito ao aspecto fiscal, o grande destaque é um novo imposto corporativo mínimo de 15% e também a criação de um imposto especial de 1% sobre recompra de ações de empresas americanas. E aí o objetivo é tentar, de alguma forma, limitar a evasão de impostos através de paraísos fiscais. Do ponto de vista climático, temos aí centenas de bilhões de dólares em subsídios para investimentos em projetos de energia renovável, para a busca de fontes renováveis. Inclusive, existe a expectativa de uma grande corrida por investimentos no segmento renovável nos Estados Unidos ao longo dos próximos anos, particularmente na produção de veículos elétricos. Na parte de saúde, existe ali uma limitação com os gastos com saúde junto aos seguros privados, o que na prática beneficia os consumidores. Então, é um pacote bastante robusto, bastante significativo, que já deixa aí um certo legado, digamos assim, da administração Joe Biden no que diz respeito à sua visão geral de organização da economia, mas principalmente na questão climática. O Biden sempre havia dito que essa era uma prioridade do seu governo. Você teve, inclusive, a nomeação, foi do John Kerry, se não me engano, tendo ali um cargo especial como assessor especial da Casa Branca para assuntos de mudanças climáticas. E agora existe essa expectativa de redução nas emissões de gases do efeito estufa nos Estados Unidos em 2030 em até 40%, o que me pareceu algo bastante significativo e bastante ambicioso para os próximos anos. Beleza. Daniel, eu queria trazer aqui uma reflexão, algo para a gente pensar e tal. O que você acha da amizade, Daniel? Estados são amigos? Como é que rola a amizade entre eles? Se é uma amizade que pode ser sincera? Se é uma amizade baseada apenas em interesses? Então, vou melhorar a minha pergunta. Estados Unidos e Arábia Saudita, por exemplo, são amigos? Não. Dá para confiar? Dá para cravar que existe amizade ali? É, não. Por que eu estou fazendo essa pergunta, Daniel? Você se lembra que ali, no finalzinho de fevereiro, a situação entre os países da OTAN e a Rússia estava começando a ficar muito esquisita? Tanto é que no dia 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia. E aí começou aquela onda das sanções todas, o cancelamento da Rússia, vamos mandar a Rússia para Marte, vamos acabar com a Rússia, a Rússia é um perigo, a Rússia é um problema e tal. Quanto isso, Daniel, a Arábia Saudita estava olhando para essa história toda com seu coração de pedra, seu coração de petróleo, e falando assim, rapaz, estou achando que a situação para a Rússia está ficando complicada, a Rússia está ficando isolada, ninguém mais vai querer investir na Rússia, McDonald's saindo da Rússia, todo mundo deixando a Rússia, ninguém quer olhar para a Rússia. Estou achando que está ficando barato investir na Rússia, hein? E aí, Daniel, hoje começou a sair o tamanho do investimento que a holding do Reino da Arábia Saudita fez nas principais empresas de energia da Rússia entre os dias 22 de fevereiro e 22 de março. Ou seja, exatamente o mês envolvendo a guerra, o mês do início da guerra, foi o mês mais bizarro das sanções todas. Ao longo desse período, Daniel, a holding da Arábia Saudita, repito, uma aliada estratégica dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, todo mundo vai lá beijar a mão do Mohammed de Saman, o Macron teve lá recentemente, o Biden teve lá recentemente, a holding do Reino da Arábia Saudita investiu 360 milhões de dólares na Gazprom, 52 milhões de dólares na Rosneft e 109 milhões de dólares na Lukoil, outra empresa russa de energia. Tudo isso apenas, apenas, é entre 22 de fevereiro e 22 de março, Daniel. O que mais me impressiona é que os Estados Unidos devem ter uma vontade de reclamar disso, a Europa também, porra, eu vou reclamar. Ah, eu vou falar com ele. Aí tem sempre alguém que fala assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não irrita É tudo que a gente não precisa agora. Deixa, a Arábia Saudita, deixa ela, ela até é um espírito livre. A Arábia Saudita é um negócio diferente. Finge que não está vendo. É, a gente não viu, a gente não ficou sabendo de nada. Ah, estava lendo o jornal e pulei essa pana do jornal, não vi, não vi. A Arábia Saudita investiu na Rússia? Não sabia, então fica aí, Daniel. A Falciane, da Arábia Saudita, diz que é amiga, na prática, Daniel, está lá fazendo investimento, aproveitando o preço baixo na Rússia, Daniel. Como é que é o mercado, não é? Ô, Tanguy, ah, bem, na verdade, a Arábia Saudita nunca prometeu a ninguém que ia sancionar a Rússia. Ah, estou sancionando a Rússia. Ah, vou virar as costas para a Rússia. Ah, estou aderindo às sanções dos Estados Unidos da América e também da União Europeia. A Arábia Saudita nunca falou nada disso. A Arábia Saudita ficou ali na encolha, observando, querendo saber quais eram os melhores movimentos dentro desse tabuleiro geopolítico internacional. Então, precisamos fazer aqui a defesa do reino, do magnífico reino da Arábia Saudita. Você acha que eles vão nos patrocinar, Tanguy, a Arábia Saudita, não podíamos nos patrocinar se a gente falasse bem dela? Não sei, Daniel. Cabe uma ligação. Cabe uma ligação, né? A tentativa. É, porque o mundo todo está conversando com ela, Daniel. É impressionante que os caras fazem o que fazem, Daniel. Pois é, não quer investir no Petit Jornal, não, rapaz. Mas a Arábia Saudita está cheio de dinheiro para investir, rapaz. Sabe por quê, Daniel? Eu estou achando que a Arábia Saudita deve ser muito boa de conversa, cara. Ou é petróleo mesmo, né? Mas é muito boa de conversa. Porque leva todo mundo na lábia, Daniel. Consegue ser amigo de todo mundo, aliado de todo mundo, não tem essa. Então, assim, impressionante. Realmente impressionante. Agora, Tanguy, eu queria fazer uma indicação ao troféu Sejura de hoje no Petit Jornal. Temos aqui uma bela indicação, em minha modesta opinião. A economista-chefe do Banco Mundial, a senhora Carmen Reinhardt, ela disse o seguinte, olha, abre aspas. A crise global vai afetar o Brasil. Fecha aspas. Ah, não acredito, Daniel. Juro, cara. Vai afetar o Brasil? Diz que vai afetar o Brasil, que a crise é grave e tal, e que o Brasil não vai escapar, não, rapaz. Parece que vai ter impactos por aqui. Daniel, então parece que, segundo esse raciocínio, não sei, cara. Me deu a entender que o Brasil está no mundo. É, faz parte do planeta Terra. Caramba, cara, que loucura. Faz parte do planeta Terra. Então, é isso. Acho que o Brasil deveria se preparar para os impactos aí, né? Olerite. Seis dígitos. Seis. 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 Pelo menos. É para mais, hein? É anual, né? Claro. Estou trazendo aqui de seis dígitos anual, porque é o padrão aí no mundo desenvolvido. Salários anuais. Seis dígitos só, não sei, não. Qual o cargo dela que você falou, Carmen? Economista-chefe do Banco Mundial. Ah, não. É mais. É mais? Deve ser mais. Ah, deve ser mais. Deve ser mais. Deve ser mais. Deve ser mais. Pode chegar a sete. Vamos botar assim. Seis com tendência de, de repente, chegar a sete. Até porque, para falar um negócio desse, Daniel, o salário tem que ser muito alto. A platitude dessa, hein, rapaz? Que coisa maravilhosa. Ô, Tanguy, eu queria fazer um outro registro aqui, que é o seguinte. Empresas chinesas que estão saindo do mercado dos Estados Unidos, da Bolsa de Nova York. É possível, rapaz? Parece que está havendo uma desintegração entre Estados Unidos e China. Eu não consegui imaginar. Ah, então você vai ganhar o troféu. Eu vou ganhar o troféu, você jura agora. Mas o fato, Tanguy, é que nessa última sexta-feira, cinco empresas estatais chinesas anunciaram que vão sair da Bolsa de Valores de Nova York no final de agosto. São elas a China Life Insurance, a Petrochina, a Sinopec, a Aluminum Corporation of China e a Sinopec Shanghai Petrochemical. Na prática, são cinco empresas estatais chinesas que não terão mais suas ações sendo contadas na Bolsa de Valores de Nova York. E tudo indica que a principal motivação é que elas não estão dispostas a oferecer dados das próprias empresas para os americanos. Existem exigências que têm sido sinalizadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e as empresas chinesas têm dado sinais de que não querem cumprir essas exigências no que diz respeito à transparência e oferta de informações para a auditoria e, com isso, acabam optando por deixar o mercado dos Estados Unidos. Esse é um movimento que me parece uma tendência. Inclusive, você tem empresas chinesas privadas que estão caminhando na mesma direção, pressionadas pelo regime de Pequim, como forma justamente de não depender mais do mercado de capitais dos Estados Unidos para a captação de recursos para investimento nessas mesmas empresas. Então, você quer investir em empresas chinesas? Você vai lá para a Bolsa de Xangai, você vai lá para o mercado de capitais chinês. Não preciso mais ficar recorrendo ao mercado de capitais americano e tendo que prestar informações, dividir informações com autoridades americanas. É mais um sinal desse processo de desintegração entre a economia dos Estados Unidos e a economia chinesa que me parece claramente em curso. A gente deu um curso há pouco tempo, Daniel, agora no início, é meados agora de 2022, acho que foi abril ou maio, no qual a gente falou um pouquinho sobre o que constrói estabilidade internacional, se existe uma estabilidade mundial e qual seria a receita de bolo, quais são as etapas que você precisa para poder chegar lá. E por conta disso, a gente acabou dando uma aula também sobre globalização. Uma das aulas desse curso foi sobre globalização. E uma das coisas que a gente falava era isso, que essa guerra acaba tendo também um efeito que é de criar esses blocos que deixam de se comunicar. Então, que a era da globalização, empresas chinesas vendendo suas ações na Bolsa de Nova York, essa mundialização da economia, é algo do passado. Isso aí, para a gente, está bastante claro há algum tempo. Então, se você tiver interesse em assistir esse curso, acessa lá, peticursos.com.br. Tem curso de um monte de assuntos que vocês vão encontrar lá. A biblioteca de curso é interessantíssima. Esse é um dos cursos que a gente deu. Um curso que eu gostei muito de dar esse ano, aliás. Foi muito interessante oferecer esse curso sobre estabilidade mundial. Daniel, podemos falar de Polônia, cara? Ou você tem mais assuntos aí? Não, vamos para a Polônia, por favor. Daniel, a Polônia está liderando, como sempre, a liderança polonesa já é uma realidade, já não tem mais como voltar atrás. E a Polônia está liderando o movimento para que haja um banimento total e completo do visto para qualquer cidadão russo. É russo, não entra mais. Esse constrangimento já está rolando em alguns lugares, viu, Daniel? Então, você tem uma localidade na Finlândia, na fronteira entre a Rússia e a Finlândia, que atrai muitos turistas russos. E, na verdade, as instalações turísticas ali, Daniel, decidiram que, no momento que os turistas chegam, tocam o hino da Ucrânia. Sei lá, Daniel, é aleatório. E começou a tocar o hino da Ucrânia, cheio de turista russo, e toca o hino da Ucrânia. Os russos ficam meio constrangidos e tal. Eu estava lendo uma reportagem que alguns dizem, olha, sei lá, eu acho meio bizarro e tal, mas sempre tenta. A resposta é meio assim, dane-se também, né? Estou tocando ele da Ucrânia aí, não ligo muito. Mas a Polônia, ela quer ir além, Daniel. A Polônia, ela quer que não haja mais visto para cidadãos russos. E ela decidiu o seguinte... Ela quer sancionar todos os russos, é isso? Todos os russos. É russos, Daniel. É tudo, é raça ruim. Para a Polônia é isso. Lembrando que é sanção de viagem nesse caso, né? Sanção de viagem, exatamente. Então, o que a Polônia fez, Daniel, é que ela individualmente parou de oferecer visto para qualquer cidadão russo e está fazendo pressão para que isso se torne uma postura do espaço Schengen. Lembrando, o espaço Schengen é o espaço de livre circulação absoluta entre os países da Europa Ocidental e Leste Europeu, né? Enfim, basicamente, União Europeia, mais um pouco, não é um acordo da União Europeia, mas que, mais ou menos, é praticamente o espaço da União Europeia, livre circulação total e completa, o que está gerando um debate dentro da União Europeia. Óbvio, França e Alemanha são contra. França e Alemanha estão dizendo, olha, não é assim também para qualquer russos. Calma, né? Devagar, né? É, vamos devagar aí. Enfim, senão começa a virar um negócio absolutamente, é o que a Rússia diz, né? Se torna um negócio racista. Porra, é contra todos os russos? Não é possível, né? Mas, de qualquer maneira, essa postura, obviamente, tem o apoio dos países bálticos. Os países bálticos, Daniel, é tudo meio Polônia, né? Tudo meio sem freio também. Então, Estônia, Letônia e Lituânia, assim como a República Tcheca, a Finlândia, a Dinamarca e a Eslováquia apoiam a postura da Polônia. Só para deixar claro, a Polônia já fez isso. A Polônia já parou de emitir visto para qualquer cidadão russo. Alguns países bálticos já estão estudando, outros já começaram a, na prática, não anunciaram isso formalmente ainda, mas na prática já estão começando a fazer uma operação padrão. Então, talvez, isso se torne mais um ponto de debate dentro dos países da União Europeia. Daniel, suspende o visto para todos os russos ou não? Então, vamos ver até onde que isso vai chegar. Mas a Polônia, mais uma vez, com uma locomotiva sem freio da Europa, ela já começou. Ela não esperou ninguém e já começou. Daniel, isso afeta, obviamente, os oligarcas, né? Os oligarcas, tem a propriedadezinha dele ali, vai poder ir, não vai... Na Polônia? Acho que tem muito não, cara. Não tem muita propriedade de oligarca na Polônia. Será que tem? Na Polônia, não. Vale uma investigação. Será, Daniel, que na Polônia tem? Vale uma investigação. Vale uma investigação. Só falta a gente descobrir, e aí seria um duplo twist carpado maravilhoso, que a Polônia não está perseguindo os oligarcas rusos como deveria. Será, Daniel? Já passou? Então tá bom. Vamos investigar. Mas tem pauta de oligarca hoje, Daniel? Tem, rapaz. Tem uma pauta boa. Então solta a vinheta aí. Hoje eu quero falar sobre o senhor Richard Sharp. Quem é Richard Sharp? Richard Sharp nada mais é do que o presidente da British Broadcasting Corporation. Quem não ligou o nome à pessoa é a BBC, a BBC de Londres. O presidente da BBC de Londres, o senhor Richard Sharp, usou uma empresa offshore nas ilhas Cayman para investir em um negócio de criptomoedas do rei do níquel, um dos maiores oligarcas russos. Sim, isso foi publicado pelo The Guardian de Londres e agora está pegando fogo. Vai virar confusão. Isso o presidente da BBC sócio de um dos maiores oligarcas russos, o rei do níquel. Explicando aqui um pouco melhor, ele foi um dos primeiros investidores da Atomise, que é uma empresa suíça de blockchain estabelecida pelo oligarca russo Vladimir Potanin, que também é conhecido como o rei do níquel. O Potanin é parceiro de hockey, do Vladimir Putin, é parça, brother, amigo do peito, muito próximo a ele. Não está claro ainda como o Sharp acabou fazendo negócios com o nosso rei do níquel. O fato é que esse negócio foi feito antes das sanções serem estabelecidas, então tudo indica que não houve nenhuma ilegalidade. E o Sharp, juntamente com o diretor-geral da BBC, o Tim Dave e vários outros jornalistas da mesma empresa, estão proibidos de viajar para a Rússia, estão sancionados na Rússia. Então, Tanguy, aqui esse mundo é louco, entendeu? Porque é oligarca, que tem o presidente da BBC como sócio, mas o presidente da BBC está proibido de ir para a Rússia porque foi sancionado pela Rússia. Eu não sei, eu não estou entendendo mais nada. Esse mundo é muito confuso. Eu sei que todo mundo é amigo de todo mundo, é inimigo de todo mundo. Esse mundo, rapaz, é uma vila do Chaves. Todo mundo conhece todo mundo e briga com todo mundo e é isso. Mas é confuso. O fato é que o seu Sharp, ele efetivamente investiu na startup, digamos assim, do rei do níquel na Suíça, através de uma offshore nas ilhas Caimã. Esse mundo é muito globalizado, rapaz. Você está me dizendo, então, que o rei do níquel abriu uma startup, que ele está começando. Estava começando ali, abriu uma startup. De blockchain. De blockchain, entendi. Então, está bom, Daniel. Realmente, o mundo está difícil de acompanhar. Só lembrando, gente, até pouco tempo atrás, a gente fazia bate-papo uma vez por semana. Uma vez. Aí o negócio começou a ficar complicado, a gente falou assim, vamos fazer duas vezes. Duas vezes, eu acho que... Aí vai dar para acompanhar, vai dar tranquilo. Aí a gente começou a fazer duas vezes. Atualmente, a gente não faz live, a gente não tem episódio gravado, nem na sexta, nem no sábado. Quando chega no domingo, o mundo vira um hospício de novo, vira uma coisa de... Não dá para acompanhar o que está acontecendo. E olha que é final de semana. Final de semana, em tese, deveria ser mais devagar. Mas é, Daniel. Mas não é, cara. Eu estou com pauta aqui que dá para três episódios. A gente acaba escolhendo as mais importantes. Mas pauta, pauta mesmo, tem um monte. Enfim, então, Daniel, é isso. Então, conta aqui com a solidariedade dos nossos ouvintes para tentar acompanhar esse mundo maluco junto com a gente. Fico um agradecimento a todo mundo que escuta. Não deixa a gente falando sozinho para descrever essa loucura que é o mundo. Sozinhos, a gente agradece muito a companhia de vocês, a audiência de vocês. E deixar um agradecimento também aos nossos apoiadores. Pessoal que nos ajuda a manter o projeto. Pessoal que está na bancada aqui junto com a gente, né, Daniel? Se você já é apoiador, muito obrigado. Se você não é nosso apoiador ainda, gosta do projeto, quer contribuir com o projeto, nós somos uma mídia pequena, independente, depende muito do seu apoio, você pode se tornar nosso apoiador acessando o nosso site, www.petitjornal.com.br ou entrando na descrição desse episódio, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no podcast, no aplicativo de podcast que você preferir, Spotify, Deezer, Apple Podcast, onde você quiser, está lá como você se torna apoiador. O Petit Jornal tem várias maneiras de fazê-lo. Fica o agradecimento, então, a quem já é apoiador e o convite para quem não é apoiador tornar-se apoiador do nosso projeto. E, Tanguy, fica o convite também para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, o PetitCursos.com.br, que é o streaming de atualidades do Petit. Lá nós temos na biblioteca uma série de cursos que têm sido produzidos desde o ano de 2020. Toda terça-feira, às 21 horas, tem uma aula nova, ao vivo, que é gravada, aberta à interação com os alunos do Petit Cursos. Depois, essa aula vai para a biblioteca e fica lá disponível no serviço de streaming para todos os assinantes. Então, já tem muita coisa legal. Dá uma olhada lá no cardápio de cursos, no PetitCursos.com.br, que eu tenho certeza que você vai gostar, vale a pena. É uma maneira de você se manter atualizado, atualizada, e, ao mesmo tempo, também ter a oportunidade de aprofundamento em uma série de temas diversos. Muitos dos temas que são tratados aqui acabam sendo aprofundados justamente lá no PetitCursos.com.br. É isso, né, Tanguy? É isso. Pessoal, boa semana para todos nós. Vamos encarar mais uma semana braba aí de mundo, né, Daniel? De 2022, que, enfim, tudo de cabeça para o ar. E vamos juntos. Amanhã estamos de volta. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Pronto. Captação de áudio ok, né? Então, é importante avisar aqui as pessoas, né? Captação de áudio. Está feita. É isso. Olha, a galera comprou selo no final aí, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu conseguir chegar lá? Espera aí. Cíntia comprou, Cíntia comprou dois selos. Obrigado, Cíntia. Vivian também. Muito obrigado, Vivian. O que mais? A Wanda comprou selo. Acho que ela comprou lá em cima. A gente já tinha agradecido. Acho que foi aquele agradecimento mais uma vez. Cara, eu acho que foi isso. O Macron está chateado. O Macron está chateado. Não foi convidado para o Petit Fundão. Por enquanto, o Petit Fundão em São Paulo. Mas o Macron deveria estar em Paris, né, Daniel? Sei lá. Eu também acho. No Palácio do Eliseu. É, enfim. Ele poderia entrar por ligação. Ana Luísa Martins comprou aqui também dois selos. Obrigado, Ana. Muita gente legal. Muita gente, Tanguy, contribuindo aqui com o Petit Jornal, comprando selos nessa live. Júnior Messi. Júnior Messi é... Júnior Messi é... Não sei, Daniel. Acho que ele está tentando pegar o lugar do Lazare, cara. Organizando encontro. É possível. É possível. É possível. Mas acabou de comprar três selos aí. Botando... Mantendo a crase nos selos a selos. Então, é isso. Estou criando intrigas aqui no Petit Fundão. Olha aí. Olha aí. Ô, Tanguy, é... Mas, rapaz, essa história do cara da BBC é maravilhosa, né? O cara é presidente da BBC, investe através de uma empresa offshore, as Ilhas Caimã, numa startup de blockchain do rei do níquel, o oligarca russo. É maravilhoso isso, cara? Maravilhoso. Maravilhoso. Então, é isso. Todo mundo é amigo de todo mundo. Essa definição foi perfeita, cara. É a Vila do Chaves. É a Vila do Chaves, cara. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo é amigo de todo mundo, odeia todo mundo. Joga, brinca com todo mundo. É isso, cara. Entendeu? É, rapaz. Olha aí. Cara, é isso. Fundão maravilhoso. Tá bom. Petit Tanguy Cimeno Discórdia. Eu tô aqui pra isso, gente. Eu lido com o discórdia o dia todo. O tempo todo. É... É isso. Daniel, vamos lá, cara. Vamos partir pra mais uma hora de edição aí. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.